Já passou meia hora A batalha é um povo sorriso Pois eu sou seu amor Minha fé despedida Pois o samba tá quente Venha com a gente Minha querida É que está ensinou Que salvamos da vida Pois cantar natureza Traz a beleza Paralha que a vida Fiu-í-fi-fi-fi-fi Balaça caberno largo Não deixe o sapo aí Fiu-í-fi-fi-fi-fi-fi-fi Balaça caberno largo Não deixe o sapo aí Pois eu sou seu amor Minha fé despedida Pois o samba tá quente Venha com a gente Minha querida Só ensinou Me salvamos da vida Pois cantar na pureza Traz a beleza Para a vida Piuí, 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 piuí Balança a cadeira mulada Não deixe o sapo cair Piuí, 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 piuí Balança a cadeira mulada Não deixe o sapo cair